No litoral do estado, o motociclista ficou gravemente ferido após colidir com o carro de passeio, foi na cidade de Luiz Correia. Segundo a companhia independente de policiamento turístico, o motorista do veículo relatou que o motociclista invadiu a contramão, o que teria provocado o acidente. O piloto da moto foi levado até o centro de Luiz Correia, de lá foi transferido numa ambulância do SAMU para o Hospital Regional de Seu Arco Verde, em Parnaíba, com suspeita de lesões na cabeça e nos braços. O motorista do carro teve apenas ferimentos leves.